Havia esquecido desse do retratação, né? Mas a retratação tem que vir antes da ação penal do trânsito em julgado do condenado, tá ok? Antes e, obviamente, que quando a lei permite, né? Temos o perdão judicial também, o perdão judicial, o perdão judicial, que é o inciso nono, tá? 6, 5, tem o 6, tá? Tem o 6, os 7 e 8 foram revogados, os 7 e 8 foram revogados, tudo bem? Então vamos para o 9, que é o perdão judicial. O que acontece? A retratação, que é o inciso 6, retratação. A retratação, ela pode ser feita antes do trânsito em julgado, tá ok? Antes do trânsito em julgado, nos procedimentos, ali, antes de chegar na mão do juízo, literalmente, tá ok? Chegou na mão do juízo, já não tem mais como se retratar, porque daí a ação penal já está andando, tá? Daí, neste caso, você pode, como ofendido, estou falando de ofendido, você vai pelo inciso nono, que seria o perdão judicial, tá? O perdão judicial, daí sim, depois do trânsito em julgado, você pode solicitar o perdão, você pode exigir o perdão judicial, nos casos em que a lei permite, né? Casos que são de queixa, geralmente, né, funcionam, tá? Porque são crimes de ação privada, alunos de formação, julho, nós vamos entrar aí depois, e... Tá, dentro do nono, você pode pedir o perdão judicial. O sexto seria a retratação, não confunda, retratação é a ação penal. O perdão judicial já é quando a ação penal já está rolando, e você pode solicitar o perdão judicial mesmo depois do trânsito de julgado, tá ok? Então nós falamos, pela morte do agente, pela anistia, graça ou induto, pela retratividade da lei que não mais considera fato como criminoso, pela prescrição, que os que se prescrevem são revolta armada e racismo, artigo 5, pela renúncia, queixa dos crimes, ó, queixa, tá? Então, o que eu falei aí? Quando a lei permite, é queixas, tá ok? Quando é denúncia e vai para o Ministério Público, quando são ações públicas incondicionadas, geralmente tendem a não... não ser mais atendido o perdão judicial, tá? Quando são crimes de ação incondicionada. Geralmente, não... você não consegue mais o perdão judicial, porque são ações penais incondicionadas. Depois nós falaremos o que é condicionado e o que é incondicionado. Tá ok? Então, eu não havia me esquecido, porque na verdade, teve dois incisos, o 7 e o 8, que foram... foram revogados, revogados, tá bom? Então, é isso aí. Um... Um...